Nessa questão, então, como é que, por exemplo, estou eu ali na praia, vi que uma van chegou, largou lá, uma população em situação de rua. Como é que eu posso fazer essa denúncia para a secretaria? Como que eu faço a denúncia? Como eu formalizo isso? Primeiro de tudo, a maior quantidade de informações que ela conseguir anotar. Anotar a placa, pegar o nome da pessoa, se ela começou a entrar em contato com a pessoa. A maior quantidade de informações que ela conseguir recolher e acionar os canais oficiais de segurança. Então, seja o 190 da Polícia Militar, seja o número da guarda que agora... 153? 153, exatamente. Porque a gente entende que essa situação é uma situação de segurança da cidade. Então, esses são os canais oficiais de denúncia. E aí, esses órgãos acabam acionando vocês lá na secretaria para dar segmento no atendimento? No atendimento à população, exatamente. Mas, dessa maneira, a gente consegue acionar os órgãos oficiais de fiscalização para que eles possam tomar as providências de multar, sejam as providências que caibam naquele caso. Então, reforçando o acionamento da GCM, a guarda municipal pelo 5-3, ou mesmo a Polícia Militar pelo 9-0. Exatamente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.